Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus Cristo alcance em plenitude seu coração, para que você possa saber que Deus é bom e que Deus está no controle. Aparentemente você pode olhar e falar assim, parece que o mundo está fora de controle. Os homens podem estar fora de controle, mas Deus não. Deus continua sendo o mesmo, cheio da graça, de misericórdia, de amor. Mas muitas vezes bate no coração o sentimento assim, será que realmente Deus está no controle? Será que Ele está vendo realmente tudo? Será que Ele sabe o que está acontecendo comigo? Será que Ele vê as minhas lágrimas? Será que Ele consegue escutar os meus gemidos? Será que Deus não vê? Sabe, Deus vê. Deus conhece todas as coisas. Mas no meio de todas as coisas, é tão importante você poder ver a mão de Deus, o dedo de Deus, onde Deus quer te levar. Ou seja, hoje eu estou aqui com a Bíblia aberta, em 2 Coríntios capítulo 12, e vou ler do verso 7 até o versículo 10. A experiência do apóstolo Paulo foi aquele homem maravilhoso, glorioso, espetacular. Mas quando você olha a jornada de Paulo, você percebe que ele passou por momentos assim, dificílimos. Ou seja, a vida de Paulo não foi um mar de rosas, não, só perfumes e... Não, não. Ele experimentou situações tão difíceis. E como ele experimentou, nós experimentamos também. Paulo disse assim, estende meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo vai nos ensinar aqui como atravessar esses momentos assim, delicados da vida. Momentos quando parece que tudo em nossa volta, diz assim, não vai dar certo, você é um derrotado, você nunca vai seguir, vai ser um cristão de fato, você nunca, 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 nunca. Mas é tão importante que houve um momento que Paulo escolheu fazer algo. Está escrito, 2 Coríntios 12, verso 7. E ele diz, E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade pões, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto, prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. E ele termina dizendo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A vida cristã não é o meu esforço para vivê-la. A vida cristã é o meu esforço em permitir que Jesus Cristo viva a vida dele na minha vida. Compreende? A vida cristã não é o meu esforço para vivê-la. Mas é eu permitir que Cristo viva a vida dele na minha vida. Foi isso que ele diz. Porque quando sou fraco, então eu com ele sou forte. Porque à medida que ele diz assim, eu sou forte, eu consigo por mim mesmo, eu sou bom, eu sou isto, eu sou aquilo, aquilo outro. Quando você enche de empáfia, quando você começa a ficar assim, tão cheio de soberba, sabe? Quando você diz, eu sou o tal, você já é um derrotado. Mas quando você começa a dizer assim, eu preciso de Deus. Sem Deus eu não sou nada. Sem Ele eu não vou em lugar algum. Sem Ele eu não consigo nada. Quando você vê as suas próprias fraquezas, quando você é fraco, aí Ele pode manifestar toda a força na sua vida. Por isso que Paulo, que teve visões celestiais, momentos assim daquela vida, tão marcada só de triunfo, ele diz, e para que me não ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Muitas vezes, tem pessoas que você olha assim e Ele exalta. Eu sou o tal, sou eu, o homem de Deus, eu sou. Não é isso. Sabe, a soberba precede a ruína. Algo que nós temos que fazer é dizer sempre, eu sou o que sou, pela graça de Deus. Eu sou o que sou ou não pela conquista. Eu sou o que sou pela graça dEle na minha vida. E Ele diz aqui, que Ele tinha como um mensageiro, um espinho na carne, algo que incomodava, faltava ali a cada instante. Ele diz, por causa disso, Ele orou três vezes, para que o Senhor o afastasse. E o Senhor disse assim, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoou na fraqueza. Por isso, quando Ele recebe essa compreensão, Ele diz, De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí Ele cita uma série de coisas. Não que Ele fosse masoquista. Não que Ele quisesse sofrer. Mas Ele diz assim, pelo que sinto prazer na fraqueza. Por quê? Porque quando Ele é fraco, o Senhor é forte nele. Nas injúrias, porque como Jesus foi injuriado, que honra podemos ser injuriados por causa do nome de Jesus. Nas necessidades, aquele que sendo rico, se fez pobre por nós, para que através da sua pobreza nos enriquecessem. Nas perseguições, aquele que foi perseguido. E que honra você tem, quando você é perseguido por causa da fé, quando você é perseguido por ser verdadeiro, quando você é perseguido por você ser justo, quando você é perseguido por ser puro, quando você é perseguido por ser íntegro. Sabe, quando a vida do Senhor se manifesta através de você, nas angústias, por amor a Cristo. E Ele termina dizendo assim, Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que palavra, sabe, quando somos fracos, então é que somos fortes. Tome posse dessa verdade. Ou seja, deixe de lado, sabe, todo orgulho, toda empáfia. Tenha esse reconhecimento a cada instante de Deus. Eu preciso do Senhor. Sem Ti eu não sou nada. Eu preciso do Senhor completamente. Completamente, por mim sozinho, eu não vou em lugar nenhum. Eu não consigo. Mas o Senhor ao meu lado, o Senhor em mim, eu tenho toda a Tua bênção. Viva, desfrute dessa verdade tão maravilhosa. Nosso telefone fica ao seu dispor às 24 horas. Você pode ligar agora mesmo. Agora. Como pode ligar amanhã. Ou pode ligar em qualquer horário. Mas anote esse telefone. Em momentos assim de batalhas, de angústias, de lágrimas. Em momentos de dor. Ou seja, aqueles momentos que você pode estar ao lado de alguém no leito do hospital. Ou você mesmo do hospital. Ligue para nós. 3, 4, 2, 9, 9, 5, 50. Você vivendo conflitos em casa, com o esposo, com os filhos, com o marido. Ligue, 3, 4, 2, 9, 9, 5, 50. Você vai ser surpreendido pelo amor do Senhor através do atendimento. E amanhã, se o Senhor permitir, eu quero voltar nesse mesmo horário. Para continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá. No nome de Jesus. Amém. Amém.